Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar sobre QDC com mais de um DR. Vamos lá pessoal! Pessoal, antes de iniciar o nosso tema, eu quero convidar quem não é inscrito em nosso canal a se inscrever e marcar o sininho do YouTube para receber as atualizações. A dúvida de hoje é sobre um QDC com mais de um DR. Como é feito com os cabos de neutro deste QDC. Então eu fiz uma montagem e vou explicar a teoria de como funciona o cabo de neutro quando a gente tem mais de um DR. Pessoal, como eu já expliquei em outros vídeos, os dispositivos DR funcionam monitorando fuga de corrente e se desarma cada vez que ocorre uma fuga de corrente, seja em cabos de fase ou cabos de neutro. Em circuitos com neutro, tanto os cabos de fase, quando for mais de uma fase, quanto o neutro devem passar pelo IDR. Quando temos apenas um DR em nosso QDC, o neutro entra no DR e sai para ser dividido entre os circuitos. Neste caso, o barramento de neutro para facilitar as conexões é instalado após passar pelo DR. Com a fase ocorre o mesmo, ela vai passar pelo DR e só então vai ser distribuída entre os disjuntores parciais como a gente já viu em vídeos mostrando montagem de QDC. Quando o QDC tem mais de um DR, aí teremos um barramento parcial de neutro para cada DR, que é o caso deste quadro que nós temos dois DRs e dois barramentos de neutro. O neutro principal é distribuído para os DRs e após cada DR, o neutro vai para um barramento específico de cada DR para ser dividido entre os circuitos que serão protegidos por aquele DR em especial. Então aqui a gente tem o neutro entrando nos dois DRs e quando ele sai de cada um dos DRs, ele está indo para um barramento específico para cada DR, só após o barramento que ele vai ser distribuído entre os circuitos. Em instalações com mais de um DR, tanto o cabo de fase quanto o de neutro devem estar muito bem identificados e definidos. Se por acaso ligar a fase de um DR com o neutro de outro DR, ambos irão desarmar ou o que agir mais rápido vai desarmar primeiro, pois vão interpretar que houve uma fuga de corrente. E é isso que a gente vai mostrar no teste aqui. Então pessoal, fiz uma montagem aqui com dispositivos da Schneider, tem dois DRs e dois disjuntores da linha IC60 e cada circuito, então tem um circuito com DR disjuntor, outro circuito com DR disjuntor e tem aqui dois barramentos de neutro, então após os DRs tem que ter barramentos em separado. Então eu identifiquei aqui anilhas 1 e 2 para circuito 1 e 2 e fiz a ligação dos disjuntores sendo alimentados pelos DRs, então cada circuito está sendo protegido por um DR. Em compensação da montagem eu usei o neutro do circuito 1 e o fase do circuito 2 para alimentar esse circuito dessa lâmpada. Então quando eu fizer a ligação dessa lâmpada o DR tem que desarmar, seja o DR1, seja o DR2 ou seja, os dois, como eles tem tempo de seccionamento diferente, vai ser diferente cada momento que eu fizer o teste. Então eu vou fazer o teste a primeira vez, nesse caso desarmou o DR1, você viu que a lâmpada piscou e agora eu vou fazer um novo teste, nesse caso desarmou os dois. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Aqui na parte de baixo eu vou deixar para vocês a dica do Portal do Parceiro da Schneider onde vocês conseguem encontrar vários materiais didáticos, apostilas, catálogos e outros vídeos exclusivos do Portal do Parceiro. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui em baixo, se inscreva em nosso canal e se inscreva em nossa lista VIP de e-mail no site www.mundodaelétrica.com.br Valeu pessoal e até o próximo vídeo! Um, vamos lá. Um, vamos lá. Obrigado.